E bora trader! Compradaço aqui nesse top curto alvo longo no dólar Vende daço no índice absolutamente tudo, galera, tudo nosso Tá gostoso, gostosinho de operar O mercado fazendo ondas, né? Ficou parada aqui, mais de uma hora parada aqui Tentamos pegar algumas voltas, esse é o erro, né? Tem que operar só nas extremidades do gradiente mesmo, não adianta Não adianta querer operar longe das pontas do gradiente O que é o gradiente? É a região de realização dos players Os players realizam, a gente realiza junto Pegamos aqui a viradinha, viradinha gostosa Estamos vendidos aí no índice, comprado um dólar Hoje, até o final do dia, a gente vai bater 100 pontos nele E bora pra cima e pra baixo, todo dia game, todo dia meta Todo dia meta e vamos virar essa chave junto Que Deus abençoe todas as áreas da sua vida Absolutamente vencedor operacional aqui Esse é meu novo WhatsApp Tem outros, mas vamos divulgar somente esse No link da descrição do vídeo Você entra nos grupos de avisos aí, né? Nos grupos de avisos do nosso operacional Grupos de estudo E vem pro time, vem pro game, stop curto, balvo longo E vem pro amigo O cara que supplying o cara? Por último primeiro